A nossa gente limpa, diante do Deus todo, poderoso, ele tenta se prender Deus levanta a sua batista no deserto e ele vê o Adúltero, o rei Adúltero E ele foi lá e falou assim, eu sou Adúltero, essa mulher é sua Cabeça com coroa na glória, mas ele entregou o que Deus me deu Entenda-se bem, eu não quero saber se você vai querer dar tapinha nas minhas costas Se vai me convidar para pegar de novo, entenda-se uma coisa Eu só quero te dizer que Deus quer uma posição de você e a honra, Senhor E agora te apareça no mar O Espírito Santo está gemendo, está chorando porque já não sente mais a comunhão que sentia com você Quantas madrugadas você já não desce mais, irmão, olha Eu quero te sentir como eu sentia Eu não sou mais o mesmo, eu estou despreparado Venha me visitar Eu não sou mais o mesmo, me ajuda, eu estou frato Me coloca de pé Ele sente saudade Ele sente saudade, sabe qual é o erro da igreja? Tem pessoas que não reconhecem, que precisam E ele fica disfarçando que o pastor não lembra E quando o pastor olha ele, quando o dia Mas dentro dele está um sepulcro carregado Ele está vazio E isso está matando muito o crente Isso está colocando muito o crente fora da igreja Você tem que reconhecer E você precisa de um renovo Você tem que reconhecer Eu estava vindo com o Eduardo Falando com o Eduardo Eduardo, Deus tem me cobrado Ele tem falado que eu não tenho sido o mesmo Eu não tenho sido o mesmo Eu preciso melhorar E ele falou assim, Paulo, mas nós estamos fazendo tanta coisa Falei, não, ainda Deus quer algo mais de mim, de você Entenda-se uma coisa Nós temos que dar o ouvido à voz do Espírito Santo O que ele tem pedido para você O que ele tem falado para você Você está ouvindo para tanta conversa Para tanta fofoca Para tanta profetada Mas não dá o ouvido para a palavra de Deus Deus está dizendo Tudo certo que você está Não dá Chega Toma uma posição Aleluia 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 Toma uma posição Eita Toma uma posição Desce de cima do muro Desce de cima do muro Ele não está se agradando da sua sabizade Da sua conversa Da sua piadinha Cuidado, cuidado Ele está vendo tudo Toma uma posição E ele manda dizer Ele sabe como tu está da sua mãe Glória a Deus Ai, eu vou subir Fala a Deus Eu vou subir Eu vou Vai, sua velha Quem manda na minha vida sou eu Não é Quem manda na sua vida Se chama Espírito Santo de Deus Você é guiada pelo Espírito Santo de Deus É ele que manda nas peias Ah, amaraçou Ai, eu faço o que Que é isso Ele não tem o que se ver Toma parada Se Jesus vier Eu volto Eu vou para o céu Só se for para o céu Na ponta do leão Aleluia Tem, irmão Tem Nós sofremos A igreja sofre Com os despreparados Que dizem que estão preparados Eu tenho que mandar uma mensagem Que Deus Me deu Eu falo assim Os conhecidos Desconhecidos Os conhecidos Aqueles que buscam Atar de fama Tem uns jovens aí Que eles sonham Que eles são pregadores Porque eles já estão pensando No resultado Ele fala Olha, quer pregar E quando ele começa A pegar um pouquinho Ele já começa a falar assim Ei, pastor Quando tu vai me dar de oferta Aí, hein A oferta é morta Abençoada Entenda a sua bem Essa geração Deus vai abater Deus vai levantar pessoas Que tem Que é bom da palavra Que pegam por amor Que pegam o evangelho verdadeiro Os artigos da evangelha Deus A roda de Deus Que Deus está tirando A roda de Deus Que Deus está tirando Quem está embaixo Vai para cima Porque Deus Ele não gosta Nisso, entenda-se Olha para o seu irmão Você quer ser artista? Olha para ele Como é o seu projeto? Para quem você Que quer gravar o CD A todo mundo Que se acha Que só vai ser Exaltada por Deus Se for para Campurio Mas o Deus Falou que eu vou Para Campurio Não vai ainda Porque você Quer ser um artista Um dia Que você Viver com o laborator Você vai até Puxar a boca África Para o meu É verdade Puxando tanto Isso se envolvendo É pouco Conhecimento É bom demais Mas conhecimento Sem unção É enorme Ele mesmo Se emprega Tanto conhecimento E a etiológica Do texto E o contexto Ele fala Que ele diz Que isso E aquilo Hoje Ele tem Que decotou Jesus salva Liberta Liberta E levar para o céu É esse o evangelho Que eu pego na vida É esse o evangelho Que eu pego na vida É esse